Olá, pessoas! Eu sou o Raul Moura. Eu sou a Gabriela, seu nariz coçando. Esse é mais um vídeo de react. E na moral, vocês vejam muito pra gente nesse canal. Qual esse vídeo, minha chachatinha de Mela? The Flash. No AnimaTube. Certeza que é Nando Moura. Nando Moira. Nando Moira. Cheguei à bilheteria. Doce senhora. Quero um ingresso para o filme do vermelhinho super veloz. Você vai assistir o Chapolin colorado? Chapolin colorado. Chapolin colorado. Chapolin colorado tem a marreta biônica. As pílulas de polegarina. E vocês não sabem que chegando na fila ali da pipoca, quem estava lá? O Flash, porra. Eu falei, Flash é você? O Flash Nando Moura é você? Vamos tirar uma foto? Tirei uma foto com o Flash. Muito bem, a respeito do filme, eu gostei. Pra mim foi uma mistura de Bill e Ted. Aqueles dois malucos no tempo. Quem é que assistiu isso aí antigamente? E o Shazam? Todo mundo fala que o Shazam é idiota. Mas esse cara é um idiota. E daí? Eu quero que ele se foda. Eu vi o Peter falando sobre o filme. Eu cheguei lá já com a expectativa muito baixa. O Peter, esse filme foi uma merda pra mim. Eles acabaram com o Flash. Não tem explicação da Speed Force. Sim, e daí? Os efeitos são ridículos. Parece efeitos de Playstation 2. É verdade. Sim, e daí? Porra, cara. O próprio Flash. O Flash tava lá do lado comendo pipoca. O nosso filme é assim. Vamos salvar a cidade, porra. O Batman tá aqui atrás dos criminosos. Os malacos ali da pior espécie. Engraçado que o Batman não tem poder nenhum. E é o fodão da brincadeira. Aí o Flash é o desprezado. Você vai salvar as crianças lá. Aí salvou as crianças, os bebês, o cachorro, o cacete. O Batman quase se ferrou ali na ponte. Foi salvo pela Mulher Maravilha. Puta, puta vergonha, né? O Batman, assim. Salvo pela Mulher Maravilha. É, você é uma bosta se não tem super coisa. Aí ele ficou meio envergonhado assim. O Flash chegou pelo Batman. O Batman. Minha mãe morreu. Sim, sim. Meu pai foi culpado pela morte dela injustamente. Sim. Quero voltar no tempo e transformar tudo. Um negócio da hora aqui pra mim. Mas como assim? Batman, eu quero voltar no tempo. Se eu correr muito, eu volto no tempo. Mas você vai foder tudo! Já se explicaram milhões de vezes com você. Quando volta no tempo, você fode todo mundo inverso. Você destrói tudo. As coisas estão todas fodidas. Você vai ser pior que o Thanos. Se o Thanos não descer. Mas eu quero. Tá bom, faz aí. E aí ele voltou no tempo. Imagina o que eu vou fazer. Vou pôr a lata de tomate no... Toma aqui. Põe lá a lata de tomate no carro da velha. A velha morreu. E aí, pô, agora tá certo. Tá tudo certo pra mim. Vou voltar pro presente e a velha vai tá lá. Da velha. Aí o que voltou... Aconteceu alguma coisa que se fodeu. Voltou pro passado. E ele havia virado um completo idiota. Mamãe não morreu? Não morreu. E você é um completo idiota? Sou completo idiota. Vamos ter que transformar você no flash. Ah, é? Porque sim. Pra você ter superpoderes e tal. Muito legal. Aí eles vão lá pro laboratório pra transformar ele no flash. Como é que você virou o flash? É o seguinte. Tinha um monte de líquidos. E teve um acidente no laboratório. E esses líquidos é... Aleatoriamente me transformaram no flash. Mas vamos fazer isso? Vamos. Vamos pôr aqui e você vai levar um raio. Aí aconteceu alguma confusão. E o flash do presente que fez a merda com a lata de tomate perdeu os poderes. Puta, eu perdi meus poderes. É, mas a HQ ele perde automaticamente ao voltar, né? Agora é o flash. E você vai ter um poder assim. Vem chegando o Capitão Zod na Terra. Está chegando. Este cara é muito malvado. Nossa, é um alienígena malvado. Nós precisamos nos defender. Vocês tem Superman? Não temos Superman aqui. Porque você colocou a lata de tomate no carro da véia. Não tem mais Superman. Hum. Vocês tem Aquaman? Não tem Aquaman aqui. Ah, você não pôs a lata de tomate? Aquaman? Não tem mais Aquaman? O que tem a frente com as profundezas do oceano? Não tem mais. Vocês tem Batman? O Batman tem. Puta merda. Então vamos na mansão Wayne. Na mansão Wayne? Mas vai fazer o que naquela merda? Aí eles vão lá na casa do Bruce Wayne. Nossa, isso aqui está uma merda, hein? A mansão estava toda fudida, né? Nossa, que bosta. O cara é milionário, milionário. De repente sai um mendigo, cara, do armário. E dá um coro neles assim e depois se foge. Aí ele falou, o que vocês querem aqui? Essa é a minha casa. Nossa, mas você vive como um mendigo numa mansão? Muito bem. Muito bem, é o seguinte. Está chegando um super vilão do espaço e ele vai acabar com tudo. Puxar assim um manto em cima do Batman. O Batman dos anos 80. Caralho! Que legal! No Batman. Meu Deus. Eu sou o Superman aqui, hein? Parece que está na Rússia. Então eu vou virar o Batman de novo. Virou o Batman de novo. Pegaram a Batiname e foram para a Rússia. Aí o Batman desceu o cacete nos russos. Chegou até um cofre que tinha lá... Era para ter o Superman, né? Aí chegaram lá. O que é essa cunha aqui? Essa pisca que está aqui. Essa pisca. Mas vamos salvar a cunha. Salvar a cunha. Você é a Super Gama então? Sim! Por que vocês me salvaram? É o seguinte. Está vindo um alien aí para o planeta. Ele é estranho. Filha da puta. Vai acabar com a porra toda. E você tem que nos ajudar. Ajudar vocês? Mas esse planeta aqui, quando eu cheguei aqui, me prenderam. Me fuderam completamente. Colocaram numa jaula. E vocês estão me tratando como uma cunha qualquer. Uma pisca. Por que eu não vou defender vocês? Eu quero que vocês se fodam. Como assim? Aí eu vou embora. Eu quero que se foda vocês. Foda-se. 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 Chegou o Batman. E deu certo. Puta, vamos voltar para a Batcaverna então. O que a gente faz? Vamos transformar no flash. Transformar você no flash. Mas como é que eu faço isso? Pega uns líquidos aleatórios que você tem aí na Batcaverna e empina uma pipa. Assim. Empina a pipa que a gente vai fazer com o teu. Ele vai dar uma pipa, o raio bate. E isso vai transformar no Flash? Aí fizeram isso, pegaram um monte de líquido Pinaram a pipa Deu raio Estou morrendo Aí a Super Leão, não sei, falou assim Você quer saber? Onde eu vou? Meu planeta foi destruído Eu não tenho porra nenhuma Só tenho essa roupa aqui colada O que eu não vou fazer no mundo? Eu salvou o Flash Aí foi lá, salvou o Flash Falou mais ou menos, falou assim Mais um raio, levou mais um raio Pronto, virou o Flash Nós temos a Super Girl Nós temos o Batman Nós temos o Flash do Universo Alternativo Que agora é abobado e Flash Já dá pra dar um coro no zóide? Acho que dá Então vamos pra porrada Chegaram lá, vamos Bom, o Batman se fudeu A Super Girl se fudeu O Flash do passado se fudeu também Vai falar assim, rapaz Eu acho que eu não devia ter mexido É mesmo? Agora que tu vai perceber É Mas se eu colocar ele em cima da prateleira Eu salvo meu pai Aí ele percebeu que não dava pra salvar a velha Chegou pra velha e falou Véu, mamãe Olha Foi mal, hein? Foi mal Foi mal A George Clooney É você sim É, acabou Usando um pouco da essência Do que é das quadrinhos Eu queria mais que fosse como os quadrinhos Que ao voltar no tempo Fosse o pai do Bruce E fosse o Superman Mas tudo bem que podia ser Da Super Girl Que tá, beleza Tudo bem Mas eu achei que precisaria ser mais hardcore Mais pesado Mas enfim É É isso aí Eu acho que mais gostou desse, feliz Como é uma vez que gostou desse 포 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.